Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar! Uma excelente sexta-feira pra você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Está no ar mais um Jornal da Central com oferecimento de KTO, onde a diversão acontece. Vitor Miro, lateral esquerdo revelado na base do Corinthians, ele que foi campeão deste ano, 2024, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi anunciado na última quinta-feira como reforço do Apoel, do Chipre. Isso mesmo, a liberação por parte do Clube Paulista, após um acordo mútuo, foi antecipado pela Central do Timão. Outro que está de saída do clube é o zagueiro Raul Gustavo, que finalizou nesta semana o acordo de antecipação da sua saída do Timão. Raul tem quatro propostas na sua mesa, duas do futebol brasileiro e duas do exterior, uma delas do Ferencvaros, da Hungria e a outra do Tijuana do México. Essa do Tijuana está mais avançada nas conversas já com o Raul Gustavo. O jogador, portanto, ainda não decidiu qual será o seu novo destino, não decidiu qual das ofertas irá escolher. E o que falar de Yuri Alberto, fiel à torcida? Após o 2023 de altos e baixos, o atacante faz uma excelente temporada em 2024. Apesar das oscilações de jogos bem e não bem do Corinthians, que vem apresentando neste ano, um jogo bom, um jogo ruim, o nosso camisa 9 faz manter a média de gols expressiva e o coloca no topo de um ranking ofensivo do Alvinegro Paulista nos últimos anos. De acordo com o levantamento da central do Timão, Yuri Alberto tem melhor média de um atacante do Corinthians, é isso mesmo. A melhor média de gols de um atacante do Corinthians desde a saída dele. Paolo Guerreiro, isso mesmo, o campeão do mundo, o centroavante histórico do clube. O peruano marcou 54 gols em 130 jogos, contabilizando uma média de 0,42 por jogo e deixou a equipe em 2015. Yuri Alberto tem mais gols, tem melhor a média de gols, portanto, Yuri Alberto é o melhor em média de gols desde 2015, saída de Paulo Guerreiro. E hoje tem Timãozinho, fiel, isso mesmo, pelo Campeonato Paulista contra o São Bernardo na tradicional fazendinha. O Corinthians é o atual líder do grupo 12 da competição e já está classificadíssimo para a próxima fase do campeonato. Portanto, o Corinthians precisa vencer, precisa conquistar pontos, porque é seguido pelo vice-líder São Caetano, mantendo-se à frente apenas no saldo de gols. Dessa forma, a vitória é imprescindível. É muito importante para levar a equipe à próxima fase na primeira colocação da sua chave. A provável escalação tem Cadu, Vitinho, Renato, Rafa Venâncio e Caio, André, Bahia e Pedrinho, Luiz Fernando, Kaique e Gui Negão, esse timaço do Corinthians, do Timãozinho, para entrar em campo logo mais pelo Paulistão Sub-20. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. Aliás, o QR Code está aqui, o QR Code da Central do Timão. Por isso, fica a minha dica, hein? Incuse o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais, na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! Então é isso, Fiel. Chega ao fim por aqui mais um Jornal da Central com um oferecimento de KTO aqui no canal Nosso Futebol. Peço para você que siga www.centraldotimão.com.br no nosso site e também as minhas sociais no arroba centraldotimão para não perder nada sobre o seu clube do coração, o Corinthians Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou o Fabrício Reus, te agradeço demais pela companhia e até mais!